A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como sabemos, Heredin envenenou nosso querido governante. Regicídio. Isso é coisa séria. Acredito que poucos sabem disso. Entre os vivos? Somente eu. E Heredin, é claro. A questão é, você consegue fazer Gels acreditar em você? Nada com o que precise se preocupar. Certo. Então o que você propõe? Ora, trazer Gels até aqui e mostrar a ele a verdade do que aconteceu. Plano fabuloso. Se ao menos soubéssemos onde encontrá-lo. Nós sabemos. Na terra do Zen, ele. Acho que você está esquecendo de algo. Você e Ciri podem saber como viajar entre mundos, mas eu, nem tanto. Estou certo de que você sabe que existem muitos outros mundos além deste que estamos agora. Eles são conectados por passagens, portais ocultos que permitem a viagem de um mundo a outro. É claro. Poucos sabem desses portais. Menos ainda conseguem localizá-los. Sabe os elfos, por exemplo? Por exemplo? Uma dessas passagens irá se abrir em breve, perto de onde estamos. Eis a nossa boa fortuna. Entre esse difícil nobre e o pátio do açougueiro. É a nossa chance. Vamos? Vamos. Eu conheço essa casa. Deveria ter expulsado um poeiro daqui. Deveria? Decidi que era inofensivo. Ai, não puxa! Para, você queria tranças. Mas eu não queria que puxasse meu cabelo. Não dá pra ter um sem o outro. Então eu não quero mais. A passagem aqui é além da parede. É aqui. Quando entrarmos, não poderemos voltar até alcançarmos caos. Pronto? Sim, pronto. Lembre-se. Onde quer que você pare, procure um lugar que se pareça com esse. Iremos nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Quer dizer que vamos ser separados? É possível. Eu não possuo o talento da sua protegida. Zyrael é a dama do tempo e do espaço. Eu meramente sei como usar esse conhecimento arcano até um grau limitado. A hora chegou. Eu odeio portais. A hora chegou. Eu odeio portais. A hora chegou. A hora chegou. Onde estamos? Bem-vindo ao deserto, Dazawit. Isso fica no nosso mundo. Você já viu cânions assim no nosso mundo? Venha, precisamos ir. Que lugar é este? Um mundo muito antigo, completamente violado e destruído. Alguma coisa vive aqui? Principalmente criaturas do deserto, capazes de sobreviver meses a fios sem água. Ah, e vermes da areia gigantes, bem abaixo da superfície. Precisamos ter cuidado para que eles não nos sintam. E antes, havia pessoas ou elfos? Você acredita que os humanoides são os únicos destruidores de mundos? Então o que vivia aqui? Monstros com algum tipo de consciência? Olha para estes penhascos. Lembra alguma coisa? Parece um pouco com o leito de um rio gigante. Ou o fundo de um oceano. Quer dizer que havia criaturas aquáticas aqui? Criaturas não. Apenas um oceano. Quer dizer que... Que existem muitos mundos distintos e ainda mais formas de vida. Muitas delas inteligentes, algumas muito mais, na verdade, do que vocês humanos. Mas ao que parece, nem isso as impediu de exaurir todos os recursos do seu mundo. Até a última gota. Ah, o portal. Parece mais uma ruína. As aparências podem enganar. Então o que estamos esperando? Que ele se abra. Deve levar pouco tempo. O que está acontecendo? Os vermes da areia sentiram nossa presença. Maravilhoso. O que está acontecendo? Eles não param de vir. Não tem um poder derrotar todos. Assim que voltar ao abrigo, eu vou precisar de dois. Três, dois, um, muito bom. Atento. Que alívio. Rápido, pule. Que alívio. Avalok? Aqui está. Esse gás não parece muito convidativo. Droga, preciso prender a respiração. Mais um pouco e eu teria sufocado. Preciso evitar essas nuvens, ou passar correndo por elas. Um local de poder. Melhor absorver a energia. Um local de poder. Um local de poder será capaz de encontrar o convívio. Um local de poder. Um local de poder ser até aí. Um local de poder ser depois de um local de poder. Um local de poder ser apagado e vergonha por nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As pinturas devem transmitir emoções não falam. Quem são eles? E por que estão aqui? Acredito que terminamos por hoje, minha tulipa. Nos deixa sós por gentileza. Pois eu acho que podemos concordar que esse assunto é somente entre nós, correto? A altura dela, talvez. Nada mais. Ah, vejo que toquei um ponto sensível. Então vamos mudar de assunto, que tal? Aceitam uma bebida? Aceitam uma bebida.